A gente tá atravessando aqui a lagoa, pra gente ir pro outro lado lá pra pestar, porque a gente ia atravessar lá e o guarda tava lá. Então pra não criar conflito e tudo mais, na travessia aqui da água, olha o que a gente avistou. E galera, tem uma capivara ali, escondida debaixo das raízes, provavelmente ela vai se assustar com a gente, quando ela viu a movimentação ela entrou ali. Vou ver se eu consigo espantar ela pra vocês verem. Olha, tá cheio de foco, gente. Aí, João. Aí, João. Aí, João. Aí, João. Caraca! Nadou justamente pra ele. Caraca aí. Viu o mergulhão dela? Capivara, mano. Pensei que ela ia derrubar o celular. Ela subiu lá no barranco, ó. Subiu? Olha ela fazendo barulho lá. Estava dormindo, gente. Ela tava dormindo mesmo. Essa é uma galera aí de má fé aí, caçador, que matava bicho. Aqui, a represa da Petrobras, em Xerém. Então já sabe que é bem provável de a gente bater com capivara aí pela beira. Ela é grandona, não. Parece que ela era grandona.